Caixas e mais caixas com muitas doações. A velocidade que elas ficaram lotadas surpreendeu. Em menos de três semanas, esta já é a terceira vez que a van da prefeitura vem recolher roupas, sapatos, cobertores, alimentos, utensílios de cozinha e muito mais. Eu estou surpreso e admirando positivamente a resposta das pessoas. É a terceira vez que a gente recolhe essas doações espontâneas. As pessoas têm procurado a câmara para a tazeira. A gente viu hoje que está muito vestuário, peças de vestuário, brinquedo, utensílio doméstico. É fantástico. O que chama a atenção também é que cada sacolinha não representa uma simples doação. A gente percebe que as pessoas que estão dispostas a contribuir e a doar, elas fazem com amor. Então desde a separação, e são coisas boas, não é coisa... Então você vê que as pessoas estão doando aquilo que vai ser utilizado, que é útil. É assim, é muito amor, muito carinho já em cada pacote, em cada doação. Eu estou assim, sem palavras até, mas eu quero reconhecer e agradecer as pessoas que têm participado dessa campanha e que continua. Então vai continuar a câmara sendo um local para recebimento dessas doações. Além da câmara, a campanha SOS Chuvas tem mais 21 pontos de doações. Só o que foi arrecadado pelo Legislativo chegou a uma tonelada e meia. Tudo vai para famílias vítimas das chuvas que castigaram Campinas. A câmara está sendo só um veículo, um instrumento para que as pessoas possam exercitar esse senso de solidariedade e ajudar as famílias que precisam nesse momento. Infelizmente as chuvas continuam, a necessidade de auxílio das famílias, de socorro até para algumas necessidades imediatas não terminou ainda. Então a gente faz esse apelo para você, se você quiser continuar ajudando, é só trazer aqui na câmara e essas doações chegarão para as famílias que estão precisando. Nós acompanhamos outro dia, inclusive, numa ida no Parque Osiel, por uma entidade que faz um trabalho fantástico, que atende cerca de 300 famílias, também que receberam essas doações, fruto do que a prefeitura tem arrecadado, que a câmara tem participando. E a gente pode ver, assim, a primeira alegria das famílias, que ao receberem isso, nesse momento, porque elas percebem que tem gente se preocupando com elas. Além do poder público, que é só instrumento, um canal, mas as pessoas, os cidadãos de Campinas, mostrando esse senso de generosidade, de solidariedade, isso é muito bom. Obrigado. Obrigado.